o salve salve galerinha beleza que é o clássico de volta com mais vídeo aqui para o canal e hoje eu tô trazendo mais um novo e para vocês que é bom como um pocket gaiden 2 e galera é um bem bem na hora ela está completa então dá para vocês zerarem a lei de boas olha só a gente já começou aqui ali também a tela inicial da rua já é bem diferente né então também tem um pouco do pocket gaiden 1 eu também depois vou trazer inclusive era para mim ter trazido o 1 mas só que eu já tava com a thumb desse aqui feito então eu resolvi logo trazer o 2 aqui mesmo olha só a gente já tem um inicial bem diferente não é que é um weimer olha só ele aqui ele tem habilidade dele ele é o hora veio e previne boi e ele tem grau fora ganho rola o tipo e ele tem e arrumar um tempo especial não é opa já veio modeste que bom hein opa velho tem aquele bagulho de de gravamento velho ele bem igual é aqui no no gs Chronicles não é só dá uma só se a gente sair daqui de dentro eu eu vou abaixar que é esse vídeo velho que tem esse negócio com esse vídeo velho aí fica chato hein arrumar um travão desse jeito olha só mas é de boa velho para jogar só ver aqui pode ter um carinho aqui e parece que é o novo centro pokémon bem diferente então galera vamos logo lá falar o que é que tem na ruim de novo aí tem nova história novos personagens novos rivais também tem uma nova região e mais e é só isso aí eu eu não sei ao certo porque até qual geração tem pouco mais eu acho que provavelmente até a terceira ou até a quarta quarta mas não assim não é certeza e ainda só ajeitar um negócio aqui rapidão é eu diminuir a speed aqui do game para dois para ver como é que fica velho vamos entrar aqui que eu acho que seja aqui o opão interagir com esse cara ele ficou um acerte veste que eu não sei o que é mas eu vou dar uma olhada olhada ah tô ligado é tipo uma jaqueta e eu não sei se esse bicho aqui evoluiu Deus que o parado das no ar eu não sei ao certo também eu não lembro como o nome lá do item velho esse carinho também descolou lá nada para a gente e essa outra galera eu vi lá no canal do vini ele me recomendou para mim gravar ela então estou aqui gravando pois eu vou recomendar um pouco de gaiden também lá pra ele bom então vamos logo eu achei só interagem aqui com esse carinho que eles colar algum não vamos lá para cima que eu acho que seja lá para cima vamos lá para que tem um negócio no terceiro museu e tá por que eu já lhe também desse centro Pokémon é mais é centro Pokémon normalzão velho eu pensei que ia ser maior também mas é só pelo lado de fora só estética aqui em cima velho acho que a gente tem que ir eu acho que aqui olha só para tem dois carinhas aqui aqueles mesmo que tava lá embaixo velho vamos ver vamos logo ver se já dá para gente descer a porrada neles falando de um tal de newville e tal vamos lá velho eu quero batalhar um aqui eu não acho que é bom eu logo também aumentar a velocidade do texto já que eu tô com o speed baixo então vamos aumentar a velocidade do texto para fácil e só dá uma batalha só coloca esse bagulho aqui o meu filho o e eu não me disse aqui para uma batalha então vamos lá vou ver qual como que ela vai ter tem um ah não então a um tempo como até a sétima geração e pelo vídeo também tem aquele esquema lá do do pouco como um e do por um faria de remake não é que a partir daquele negocinho de intimidate ali na tela então provavelmente tenha velho vamos ver que eu acho que não seja para cá não mas tem um item é bom a gente pegar né pelo menos a gente já tem é um return pena que eu não tenho um pouco normal para colocar e eu não que não tem uma par real velho meu personagem não tem nome é um desconhecido velho uma batalha aqui é bora batalhar então tá é como é que eu acho que o meu personagem não tem nem aí aí eu não tinha prestado atenção que o meu oi oi mer vem nesse nível o quanto tá cada porra do gol porque velho eu não quero atacar o grupo aqui eu vou atacar um hora ligando se não for tão efetivo e é não foi lá muita coisa então vamos ver o out que eu acho que que será mais efetivo aí fodeu velho detect então foi mesmo que nada eu te usado ali é velho é só pelo visto é mesmo a mecânica lá do faria de remake o que aparece até o soquinho ali diferente passo eu tenho que cura ele aprendeu a tanis que eu vou colocar no lugar do grupo não considero inútil velho vai achar pelo menos o ataque físico e o ataque especial isso aqui dessa preferência de baixar status eu vou colocar velho não pode também não tem nenhum item de cura aí é um pouco ruim para nós eu parado de estona também não tem um pouco como para colocar essa hardstone ele tem um item vamos lá pegar saber qual item será para ele cofre e poder ser um vigorote se fosse eu já iria capturar também se quer com o teu pokebola velho aí fica difícil e ter show a gente tá chegando em uma nova cidade que é eu vou comprar esse boot town e vamos lá ver tem aqui eu trajei nas casinhas dos npcs a beleza gente pode comprar e tem que eu vou comprar essas great bolsa que vai que eu encontro algum pouco amanhã eu quero capturar como ali atrás eu tinha encontrado um shinks aí se eu encontrar um novamente eu irei capturar encontrei até um com timidate é uma ótima habilidade poderia até capturar velho e porra velho tá é esse maluco desapareceu foi pronto para dentro desse vale velho não o atafog velho não sei nem o que aconteceu aqui esse maluco ali trágico todo mundo é se alguém ir descolar algum item infelizmente nenhum vagabundo descolou opa os carinhas apareceram novamente não tá então era para mim interagir ali mesmo naquele naquele carinha ali atrás naquele de cabelo sei lá velho virou marrom aí da minha esquerda e fazara será que estão aqui não não ele tá aqui ó e não foi que eu não quero mesmo eu esqueceram esse aqui velho eu não não tá aqui então vamos lá procurar esses vagabundos aí só nessa cratera aqui vai tem tem felizmente não então vou lá caçar eles nós chegamos aqui em uma nova área e eu tô encontrando uns itens até interessante eu coloco eu acho até uma garra rápido e eu coloquei ali olha só coloquei nosso Weimer e eu achei um Poison Jab também pelo vídeo velho que tem até aqueles itens lá do competitivo Olha só Black Belt também tem esses novos itens aí essas novas mecânicas aí das Hacks mais atuais eu falei tem um carinho que eu espero que eu não que eu não quero batalhar contra ele vou só vazar que é só passar direto peguei também o Black Glass e o óculos escuro aí o opa olha só apareceu novo carinho para pelo visto para batalhar contra a gente que chegou a batalhar se for vou perder com certeza meu pouco como tá só com sete de vida eu pensei que a gente batalha contra ele mas ainda bem que a gente não batalhou ela tinha muitos batalhas velho a galera e tem pouco a mãos até a quinta geração e pelo que eu pude perceber encontrei alguns treinadores aí que tinha um pouco mais até que tem uma geração que eu falei baby na verdade tem um item eu vou até pegar um safe guard beleza já vou usar logo essa porção no meu Weimer que eu não tenho arruma ele é bem interessante só falta gráficos bonitos mas é de boa velho não tem gráficos lindos mas tá para jogar velho é interessante aí lembrando que eu vou deixar o download aí para vocês no comentário fixado oi e vai tá vir vai tá via mediafire já tem encurtador de link mas eu fui que o encurtador de link aí não tem anúncio só clicar já vai direto para o mediafire sem clicar em nenhum anúncio opa olha só um carinho em qualquer vou atacar um no out que a gente tem mais chances de levar ele e eu tá ocupava ele tá com isso tá beleza eu tá crescendo state para a gente não ter perigo de perder obviamente que eu não quero perder e beleza o aponte já já foi de boa já é o que ele vai ser o próximo vai ser um uma chance esse bicho ele já tá com mim mais eu espero que não é opa não errou vai ser eu vou fazer só uma e a veita e double slap espero que não me leve não 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 boa não levou errei o golpe faz de boa não leva não leva não leva boa acertei o golpe falo não foi fala nela velho boa se conhecer trollado aí tá puxa velho igual 4.000 xp tá eu velho linda parada 4.000 velho por três níveis para você que eu para um quarto então então vocês aí que estão assistindo o vídeo até aqui se puder deixar em seu like e for novo inscreva-se no canal que vai me ajudar bastante e eu sempre estou trazendo o hacker uns novos aqui no canal para quem curte aí fica ligado hein o zubat tem que eu poderia ter o tempo que tem lá que eu pego né o o chão Bell isso iria ajudar velho mas não peguei eu espero que esse que eu me ajude agora sendo mais rápido que esse cacinha mas ele é tipo solo então não e grama também sei que não iria fazer algum efeito então galerinha só o vídeo para vocês tenham gostado até a próxima e fui tchau